Olá pessoal, como vocês estão vendo, tem vídeo aqui do lado e o assunto do momento é Ciro Gomes passeando. Você vê, né? Os caras abandonam, apoiam, né? Declararam o partido do Ciro, o Ciro mesmo declarou apoio à Lula, mas o engraçado é que os caras não ficam aqui, né? Vão embora. Onde é que estava o Ciro mesmo, gente? Ninguém sabe onde estava o Ciro, né? Pois é, ele reapareceu, quer dizer, acharam ele. Não foi no Brasil. 28 de novembro de 2022, 28 de novembro de 2022, eu vou aqui para os comentários rapidinho, para a gente já dar entrada na matéria, né? Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui rapidinho, cadê? Deixa eu entrar aqui nos comentários, aqui, comentários. Alex Rocha, grande Alex. Antigamente ninguém ouvia falar de STF. Verdade. Os ministros da antiga trabalhavam na educação, elegância e descrição, que é próprio de um ministro. Mas os de hoje vivem no olho do furacão. Os deuses atuais estão mais para bandidos de novela mexicana, né? Concordo com ele. Reação de Valdemar da Costa Neto contra Moraes, coloca PEC da picanha em cheque contra a parede. É que, na verdade, Alex, o efeito Bolsonaro tirou das sombras as mazelas que estavam escondidas, né? Elas foram obrigadas a sair das sombras. Bom, vamos à matéria. Ciro Gomes sente na pele as consequências da péssima escolha. Ciro já não é lagrante coisa. Venhamos e convenhamos, né? É um cara que já não tem popularidade no Brasil, acho que já vai na terceira ou quarta. Daqui a pouco a gente vai, acho que na matéria deve falar. Ele vai na terceira ou quarta busca pela presidência. Ele, inclusive, até ganhou o apelido de eterno presidenciável. Disputa, 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 disputa e nada. Morre. No caso dele, não morre nem na praia. Morre bem antes só de chegar na praia, né? Mas, enfim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixe o seu like. Na descrição você vai encontrar a Chave Pix, conta bancária, o nome da galera que colabora com a gente. Eu convido você aí do outro lado, seja um patrocinador do nosso canal, dá uma força sempre que a gente precisa muito da sua ajuda. As nossas lives são todos os sábados às 21h. Na Loza Live tem aquele grande diferencial, que é o seu comentário. Você aí do outro lado, quem faz a live junto comigo aqui. Tá certo? Bom, gente, vamos lá? Vamos pra matéria? Ah, não, faltou ainda os links dos canais na descrição. Lá no finalzinho, né? Tem os links dos nossos canais. Mas, mas, é, o link de, como é que chama lá, gente? O link de convite do grupo Brasil Notícias no Telegram. Vale a pena, hein? Na sua, aqui ó, na sua quarta tentativa como candidato à presidência da República, o político cearense foi exatamente o que se esperava dele. Verborágico, agressivo e muito, muito incoerente. No decorrer da campanha presidencial, no primeiro turno, Ciro Gomes, PDT, fez diversas críticas a Luiz Inácio Lula da Silva, PT, tendo o chamado de ladrão bandido inúmeras vezes. Após perder no primeiro turno das eleições presidenciais, Ciro se manteve ofuscado da cena política. E, apesar de ter tentado manter silêncio em assuntos políticos, o mesmo declarou apoio a Lula no segundo turno e parabenizou o petista pela vitória. Inclusive, ele chegou na campanha até chamar, dizer que não caia nos encantos de serpente do Lula, né? Mas parece que caiu. Né? Não teve jeito. Declarou apoio do mesmo jeito. Bom, continuando aqui, mesmo assim ele continua criticando o PT. Dias atrás, quando Fernando Haddad foi apontado como substituto de Paulo Guedes, ele tuitou, ironicamente, gente, sai Neymar, entra seu boneco. Agora, é engraçada essa fala aqui, porque assim, uma coisa a gente tem que admitir, né gente? Nós temos que admitir, veja só, o apoio do Ciro à Lula foi um pouco meio forçado. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Crítica a gente tem que fazer, eu não gosto do Ciro, mas enfim. Uma coisa que eu percebi é que o apoio dele foi quase como uma coisa, é como se o partido tivesse, cara, ou tu vai ou a gente senta a marreta em tu. Tem que dar, porque tu é a imagem do partido. Se a gente disser que apoia e tu não for lá dizer que apoia, cara, vai ficar chato. Tá lascado, vai ficar mais, então, tipo assim, vocês viram, ele foi de preto, né? Ele declara apoio à Lula, mas não cita o nome de Lula, no dia, vocês vão lembrar disso. E depois ele desaparece. E aí ele fez essa crítica aqui, né? Sai Neymar, num reconhecimento ao Paulo Guedes, a quem ele criticou lá atrás, né? Mas ele acabou reconhecendo aqui, né? Porque, enfim, não tem como comparar, né? E aí é o radar de o seu boneco. Quer dizer, pô, mano, enfim. É um apoio meio atrapalhado, né? É um apoio que não é apoio. É aí que tá o grande problema, gente, dessa política da esquerda. Eles vivem de aparências, não de fato. O confuso Ciro Gomes é sempre lembrado por ter viajado a Paris após o primeiro turno das eleições de 2018 e, por este motivo, chamado por muitos de fujão. Ciro foi confrontado no exterior mais uma vez, agora nos Estados Unidos. Uma brasileira em Miami o questionou. Você falou que Lula era bandido e se juntou com ele. Na oportunidade, Ciro estava ao lado de sua esposa Gisele no que parece ser uma fila de desembarque. E aí, né? Vamos lá, mostrar pra vocês. Uma coisa interessante, ele ficou calado, gente. Acho que quem cala consente, né? Não sei. Vamos lá? Se você curte conteúdos como esse, não esquece de se inscrever no canal. Tá aí. Quer dizer, é um negócio meio complexo, né? Aqui você tem dois contextos. Um, né? O cara falou uma coisa, mas em nome de um acordo político, foi lá e declarou apoio. Mas, na prática, não deu esse apoio. Ou seja, gente, é tudo um circo pra esquerda. É tudo um jogo de aparências, chantagem, pressão e pronto. É assim que funciona. A gente tá vendo esse jogo agora ocorrendo lá na transição. Lula foi pra Brasília. Lira contra a parede. PT colocando em xeque, né? Usando o apoio à reeleição de Lira como barganha pra pressionar da Lira, pela PEC da picanha. Enfim. Olha, tá uma salada miserável. Vamos para os comentários, né, gente? Tá aí a matéria. Deixa eu ver aqui. O que nós temos aqui? Atualizar a página. Vamos atualizar a página. Comentários novos. Os mais recentes. Quem sabe até algum dos vídeos que a gente acabou de postar aqui à tarde. Maria Antônia Siqueira Nunes. Olha a minha amiga aqui. Que saudade. Esse Randolfe é mais um desqualificado. Ele repetiu a mesma... Cadê aqui? Volta, volta aqui. Aqui. É mais um desqualificado. Ele repetiu a mesma porcaria no aeroporto com uma brasileira. Perdeu o mané. Não, o Randolfe é assim, gente. É aquele negócio que eu falo pra vocês. A gente precisa aprender a votar pra evitar que esse tipo de gente vote. Sem noção, o Randolfe ocorre a FIFA contra torcedores que xingaram Gilberto, o Gil. Não, gente. A FIFA vai punir torcedores que xingaram o Gilberto. O que o Gil tem a ver? O que a FIFA tem a ver com isso? Não, mano. Essa foi de lascar do calo. Maria Antônia Siqueira Nunes. Novamente aqui. Deixa eu ver o que ela comentou. Ela escreveu aqui... Verdade é que o povo não sabe pesquisar para votar no candidato certo. Esse Gilberto. O Gil é um dos folhotes da lei... Filhotes da lei Rouanet. E é verdade. Verdade. Vamos mais uma apagar aqui. Vou marcar o comentário aqui da nossa amiga. Minha amiga Ivonete Pauli. Tava na live. Ela comentou aqui. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? O Saltitante esqueceu de falar que vai ter que fazer mais cadeias para petista porque eles ofenderam o meu querido presidente da República do Brasil. Haja cadeia para essa turma toda, né? É verdade, Vivonete. Concordo contigo, minha amiga. Após ataques de inglês da esquerda, Ronaldo Fenômeno divulga a cara. Tem apoio a Neymar. Vou marcar aqui o comentário. Gente, daqui a pouco voltamos com mais informações, belezinha? Hum, 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 hum.